Se você já for gente fina, deixa seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não ouviu falar sobre Terra Plana, checa na descrição a playlist do canal pra ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Valeu! Vida longa e próspera a todos os estandes do canal. Eu vou tocar num assunto importante que é como eles estão manipulando tanto a comunidade como nós vivemos, que é o Brasil, tanto quanto a comunidade filósofa que nós vivemos e científica, que é a Terra Plana. Tom Chomsky é um linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano reverenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna. Também é uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Em um estado totalitário, não se importa com o que as pessoas pensam, desde que o governo possa controlá-la pela força usando cacetetes. Mas quando você não pode controlar as pessoas pela força, você tem que controlar o que as pessoas pensam. E a maneira típica de fazer isso é através da propaganda, fabricação de consentimento, criações de ilusões necessárias, marginalizando o público em geral ou reduzindo-o a alguma forma de apatia. Qualquer semelhança com a situação atual no Brasil não é mera coincidência. Os grandes meios de comunicação sempre estiveram alinhados com essas elites que praticam incansavelmente várias dessas estratégias para manipular diariamente as massas, até chegar o momento em que você realmente crê que o pensamento é seu. Uma vez Bob Marley falou, Os homens pensam que possuem uma mente, mas é a mente que os possui. Há pessoas que amam o poder e outras que têm o poder de amar. Eu não estou aqui falando de teoria da conspiração, eu estou falando aqui sobre dados históricos e eu quero mostrar para vocês como simplesmente eles usam técnicas já conhecidas nos meios acadêmicos para manipular um povo que não tem consciência delas. Então, o primeiro motivo, como eles enganam, é você achar que é uma teoria da conspiração. Nathan Rothschild falou, Eu não me importo qual o fantoche, o rei, que irá sentar no trono da Inglaterra para governar o império onde o sol nunca se põe. Detalhe ao império onde o sol nunca se põe. A minha terra plana, ok? O homem que controlado o suprimento de dinheiro da coroa britânica, controla o império britânico. E eu controlo o suprimento de dinheiro britânico. Então, não sou eu que estou falando que eles controlam o mundo. São eles que falam que controlam o mundo. Então, antes de falar que é teoria da conspiração, checa dados históricos sobre isso, certo? Então, vamos continuar. Esse 1 é o motivo principal de que eu vou fazer esse vídeo. Porque no próximo vídeo eu vou tocar num assunto que vem sendo discutido no momento entre os terra planistas, tá? Mas eu vou falar sobre ele agora. Nesse vídeo, então, eu vou falar sobre 10 estratégias de manipulação em massa utilizadas diariamente, diariamente contra você. Então, a primeira é a estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração. Consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações de informações insignificantes. Então, vamos pensar no Brasil o que estava acontecendo há alguns meses atrás, né? Não estou nem falando de um ano, estou falando de meses. Primeiro, você tinha que finalmente prender um presidente da república, tá? No caso, Luiz Inácio Lula da Silva. Iam prender o cara. O mundo estava comemorando, o YouTube estava comemorando. As mais áreas influentes do jornalismo estavam comemorando a prisão do Lula. E aí vem a distração, né? Foi o impeachment da Dilma. Eles trocam o fantoche e você acha que está acontecendo algo de diferente, né? Enquanto eu estou aqui continuando dizendo o tempo todo. Nada vai mudar, né? Aí é o que aconteceu. Teve o impeachment da Dilma. E antes das coisas se resolverem, agora a gente tem as Olimpíadas e o 2016. De repente, não se fala mais sobre a prisão do Lula. Então, olha, acordem. O Lula não foi preso única e exclusivamente porque a Dilma o fez ministro, tá? Agora o Lula não é ministro e ele continua rindo da cara de todo mundo. Continua porque simplesmente esqueceram disso. Falam, não, beleza. Ele é ministro, tem um mandato de prisão aqui, tá? Por entidades oficiais para prender o cara. Ele não é ministro, não tem nada que não... Em pressa de ser preso, ele continua solto. Então, como eu falo de extração, aí vem a Copa do Brasil de futebol, aí vem a novela das seis, sete, da oito. Aí vem um jornal que o meu amigo me falou uma coisa e me fez abrir o olho. Ele falou assim, já se reparou que todo jornal, ele é previsível? Então, ele começa com umas notícias trágicas, tá? Eles passam bem rápido essas notícias trágicas. Se for um desses eventos, falso pra que eles vão, claro, acobertar 24 horas, 7 em todos os canais. Mas, normalmente, quando tem uma explosão lá em Bagdá-Real, que matou 300 pessoas, eles vão dar uma notícia rapidinha. Aí eles já passam pra notícias felizes. E, por último, você sempre vai ter a parte do esporte. Então, eles começam com a notícia ruim, passa pra miguiana e vai logo pro pão e ciclo, né? Então, o que é a distração, se não a maioria vem... A maioria aceitando algo, sem reparar o que tá acontecendo nas costas, né? Então, como aconteceu ali nas Olimpíadas, onde há bilhões de humanos olhando diretamente pra uma chama e um sol atrás, né? Todo mundo focando sua energia pra isso que aconteceu ali no início das Olimpíadas, né? Naquela cerimônia, que eu já falei em alguns vídeos atrás. Então, como o Mark Twain falou uma vez, sempre que estiver do lado da maioria, é a hora de parar e refletir. E isso se aplica tanto à Terra Plana, né? Como a outras coisas da política. Então, se você acha que agora a maioria tá a favor do impeachment, é porque tem algo por trás desse impeachment, alguma intenção deles por causa disso, né? Então, quando tá todo mundo olhando pra uma chama, você tem que olhar pra trás e falar, não, mas quem é que tá querendo que eu olhe pra essa chama, né? E é o mesmo caso com o Globo. Se 99,9999% da população acredita que é um Globo, sem nunca ter visto um Globo, é hora de parar e pensar e falar, não, peraí, quem foi que falou que era um Globo, né? 2. Criar problemas e depois oferecer soluções. Esse método é chamado problema, reação, solução. Então, é o que eu falo sobre dividir e conquistar. Eu bato nessa tecla sem parar aqui no canal. Então, primeiro, eles criam um problema e aí eles vão lá e oferecem a solução. No caso do Brasil, um grande exemplo é o tráfico de drogas, né? Eles deixam o crime organizado crescer, eles controlam o próprio crime organizado, como eu tenho vídeos provando, inclusive o doutor Enéas falando sobre isso. Eles mesmo controlam o tráfico e aí eles vão lá e oferecem todo tipo de segurança possível. Então, a gente gasta 3, 4, 5 vezes mais de segurança que em educação no nosso país. E isso tá tudo bem. Então, pra combater o problema que eles mesmo criaram. E a gente cada vez mais segue pra um estado totalmente regulado por eles. E é o mesmo que acontece aqui na Terra Plana. Eu já tenho alguns vídeos sobre isso, que é do caso, eles criam o Shield Eric Dubay e eles oferecem a própria solução, que também é o Shield Match Power Land. Então, um combate o outro e acaba criando essa divisão na Terra Plana. Eu já vim falando há bastante tempo o que ia acontecer. Aconteceu aqui no Brasil e as pessoas ainda não caíram a ficha. 3. A estratégia da gradualidade. Essa é interessante. Para fazer que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradualmente, a conta gota, por anos consecutivos. Foi dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas, neoliberalismo, por exemplo, foram impostas durante as décadas de 1980 e 1990. Então, o que tá acontecendo no mundo hoje em dia que eu venho falando dessas falsas plagues? Eles falam, olha, entrou um muçulmano no seu país e ele matou não sei quantas pessoas atropeladas. Olha, entrou um muçulmano no seu país e matou não sei quantas pessoas com a machadada. Olha, entrou um muçulmano no seu país e ele matou todo mundo. Então, passo a passo, meses após meses, eles vão falando assim, agora eu vou construir um muro aqui em volta do meu país. Vocês aceitam para deixar o muçulmano fora? Porque dá difícil, eles estão matando a gente. Não, claro, constrói esse muro aí. Não, agora eu vou fazer uma linha que eu tenho que entrar na sua casa e revistar. Mas não se preocupe, não quero nada contra a americana. É para pegar aquele muçulmano, né? E por aí vai, né? Como isso é especialmente importante para a Terra Plana. Então, como o Nicola Tesla falou uma vez, cientistas de hoje substituíram a matemática por experiências. Eles afastam-se de equação depois de cada equação e eventualmente constrói uma estrutura que não tem nenhuma relação com a realidade. Olha, esse é o assunto que eu mais toco na playlist aqui do canal, a playlist Rede Plana. E é como eles conseguiram deturpar completamente a física, né? Para criar um globo do qual as leis não existem. Então, eu tenho vídeos sobre o Einstein, sobre isso. Vídeos que eu debato a gravidade de Newton. Coisas que eu falo sobre como funciona a densidade e tudo mais, né? Por quê? Hoje em dia, todos os cientistas modernos acreditam que vivem no globo. E há leis específicas para mostrar um globo que acelera em todas as direções. E essas leis não existem no núcleo. Então, existe a física quântica. Na física quântica, a gravidade não se aplica pela força fraca e a força forte. E, meu, eles começam a criar uma estrutura, como o Tesla disse, que não tem nenhuma relação com a realidade. Entendeu? O globo não tem nenhuma relação com a realidade. Desde o que a gente enxerga no céu, desde o que a gente vê no horizonte, desde o cálculo da curvatura, qualquer coisa, nada disso tem estrutura nenhuma com a realidade. Eles foram implantando isso gradualmente, ano após ano, século após século, já fazem 500 anos, até um ponto em que quase 100% da população, vou falar, em 2010, quase 100% da população não sabia da Terra Plana, né? Inclusive, eu. A estratégia de diferir. Outra maneira de fazer aceitar uma decisão impopular é de apresentá-la como dolorosa e necessária, obtendo a aceitação pública no momento para uma aplicação futura. Por exemplo, no Brasil, ó, a gente vai ter que gastar 5 vezes mais em segurança, comprar armas lá nos Estados Unidos, na empresa Coach, tá? Porque a gente precisa combater o tráfico, tá? O tráfico é um problema mundial aqui no Brasil, né? Os caras vendendo chá, que tá matando, tá roubando ali, todo o seu imposto vai porque os caras estão vendendo chá, entendeu? É um absurdo. E é assim, as pessoas aceitam. Elas falam, não, sim, lógico, tem que acabar. Esse é o problema. E eu vejo as crianças comprando chá. Nossa, isso é louco, mano. Enquanto as crianças com... Eu vejo aqui, na minha janela, crianças de 12, 13 anos comprando álcool, vai direto no Extra, compra álcool, tá? E se embebeza com uma droga super poderosa, corfa, desmaga e tá tudo bem, né? Isso é cultural, é cultural. Álcool é cultural, certo? Uma coisa que acontece na Terra Plana, por exemplo, o cara vem e fala, olha, você não precisa pensar. O Neil deGrasse Tyson é um cara muito mais inteligente que você, então você não precisa pensar, entendeu? Pensar, ah, é muito doloroso. Não, desde que o cara pense pra você, ele já provou. A gente foi lá tirar uma foto, olha aqui a foto. Ele te mostra uma pintura. O próprio cara que pintou, diz que é uma pintura. Ele fala, olha, isso aqui é o Globo. Tá certo? Dirigir-se ao público como criança. Esse é fundamental no Brasil, né? Então, o exemplo recente é o impeachment da Dilma. Por que ele se dirige como uma criança para toda uma nação? Por que isso não foi um voto aberto? Por que isso não foi um voto aberto? Por que você, como cidadão, não decidiu seu voto se tinha impeachment, não? Eles escolhem um punhado de gente que são palhaços, literalmente. Tá? Que o palhaço que tá ali é o cara mais responsa que tá ali. Entendeu? O palhaço é o... Se o palhaço é o cara mais responsa do Senado, a gente tá vivendo no manicômio, cara. Isso aqui é o manicômio. O cara mais responsa do Senado. É um palhaço. E eles decidem por todos os brasileiros. Todos eles. Cada um deles. Eles tratam vocês como crianças. Vocês não têm o dom da decisão. Eles vão decidir pra vocês. Eles são os anciões da vila. O Tiririca é o ancião da vila, meu irmão. Tiririca é o ancião da vila. O caso é como na Terra Plana, é isso? Esses estudos, normalmente, eles nunca dão o lado da explicação física, né? Normalmente, é apelo pro lado emocional. Isso funciona muito, principalmente com as pessoas mais religiosas, né? Então, a gente tem que ter fé em Deus, tem que ter fé em Jesus, ou Yahashua, como você chama, hein? Se você é o Messia, ou se você é de outra religião, ou se você é ateu, não importa o que você acredita, né? Mas, quando eles apelam pro lado emocional, falando, ah, eles mentiram que Deus tava logo acima da gente. É só que eu construí uma escada aqui, pegar um foguete e a gente chega a Deus. E as pessoas falam, nossa, sério? Sim, eu quero construir uma torre chamada Babel 2.0. Vou passar o boleto pra vocês. E aí, passa o boleto e os caras pagam a torre de Babel 2.0 porque acreditam que vai chegar a Deus. Só porque a Terra Plana não significa que Deus tá logo acima da gente. A gente não significa nada. A Terra Plana não significa nada. A partir disso, é campo filosófico, né? Vai depender da sua religião, vai depender do seu entendimento do universo. O que a gente sabe é que é tudo uma mentira que nos contaram antes. A partir daí é o que você enxergar, cara. Utilizar o aspecto emocional muito mais que a reflexão. Foi o que eu acabei de falar também, né? De apelar mais pro lado emocional. Falar, não, a Terra Plana é a salvação da alma do homem. Eu sei que são poucos canais gringos que fazem isso, tá? Eu tô falando especificamente de dois ou três aqui, tá certo? São os mais populares, no caso. Então, sempre que eles querem convencer algo, eles apelam pro lado emocional. E o que acontece aqui no Brasil é a mesma coisa, cara. Eles falam, ah, pela família, pelos meus irmãos, pelo povo. Pra que na hora de fazer as leis lá é por eles, né, mano? Manter o público na ignorância e na mediocridade. É o que eu falei. Pra que investir em educação, né? Pra que investir em educação no Brasil? Pra que, cara? Pra que pensar em isso é difícil. Você não vai gastar isso. Matemática, pra que? Filosofia? Filosofia que é coisa de viado, hein, mano? Isso que é aula de futebol, mano? A arte, mano. As escolas públicas do Brasil, por exemplo, não tem filosofia, tá ligado? É uma coisa mais bizarra que tem, tá ligado? Eles não te ensinam a pensar. Eles leitam o ambiente endócrino. Ensinei chamamento de mediocridade. Você não precisa ser tão bom assim, entendeu? Você faz uma faculdade de engenharia ali, você não precisa saber muita coisa não. Aprende o básico de cálculo aí e pronto, cara. Pra que pensar, pra que refletir, pra que criar. E é o mesmo que acontece com a terra plana no que a gente chama de gatekeepers, né? Então, não é difícil perceber que eles soltaram a terra plana para nós, tá? Não foi nenhum, ninguém que começou a fazer os vídeos sobre a terra plana e de repente o negócio tomou uma conta, não. Eles soltaram esse assunto, tanto quanto o Eric, com o Eric do Beitank, com o Matt Powerland. Eles não nos contam tudo. Então, não duvide que eles sabem o que tem além da Antártica, que eles sabem o que tem lá em cima. Eles sabem o que tem abaixo da Terra. Só que eles nunca vão soltar isso pra gente. Eles só soltam o básico e ficam entrando nesses conflitos de filosofia. Vendo a própria comunidade se esfregar uma na outra, né? Simular o público a ser complacente com a mediocridade. Promover ao público a crer que a moda é o ato de ser estúpido, vulgar e inculto. Introduzir a ideia de que quem argumenta demais e pensa demais é chato, mal-humorado. Porque lhe falta o humor de sorrir das mazelas da vida. Quantas vezes eu não venho aqui no meu canal gente falando Nossa, isso daí, meu, pra que pensar, cara? Como assim? A gente não tem que pensar não, mano. Pensar é muito difícil. Vocês não tem o que pensar, cara. Nossa, não faz isso. As pessoas vão ficar muito cansadas disso daí. E é aquilo lá, mano. Aqui no Brasil também. Os caras tão... Ah, estamos roubando, estamos roubando. O sistema é totalmente corrompido. Beleza, deixa o sistema como é. Pior que tá, não fica. Já dizia nosso ancião tiririca. Reforçar a autoculpabilidade. É aquele... Aquela história, principalmente, que tem aqui no Brasil. Que o brasileiro aceita de mão beijada. Que é a meritocracia. Então as pessoas pensam. Ah, você pode ser o que você quiser. Nem se você tenha força, foco e fé. Você vai conseguir ser o que você quiser. Mas como o Mano Brown dos Racionais fala. Vamos fazer duas vezes melhor. Você está, pelo menos, 100 vezes atrasado. Não tem como. Então o que acontece no Brasil hoje em dia? O bagulho tá batendo a crise econômica forte pra caralho. E aí a culpa é do povo também, né? Culpa da meritocracia. Quantos caras aí não são formados. E agora não consegue nem arranjar emprego de taxista, tá ligado? Também é a culpa da terra planável, meu. A culpa é sua que você acredita no povo. É porque você é um imbecil. E a pessoa fica repetindo isso. Não, porque você é imbecil que você acredita na Globo. A culpa é sua. Então, cara, não é culpa do cara, não. É culpa de que eles estão endocrinando aqui. Entre os anos da cidadão. Estão passando como todas as fontes. Ele confia como governa naquilo. As fontes religiosas que ele acredita naquilo. Cara, é um sistema muito forte isso daí, né? Do Globo. É muito difícil quebrar o paradigma das pessoas. Conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. É o que eu falei ali no início do vídeo. Eles têm um conhecimento avançado sobre a psique do ser humano, né? Então, eles conhecem muito bem como controlar as marcas. Essas 10 leis aqui não é nem o beabá deles, entendeu? Tem ainda mais de control, tem técnicas de usar drogas para isso. Eles têm milhões de técnicas que a gente nem sequer conhece para isso, tá? Inclusive, um assunto que eu gostaria de retomar no futuro. Mas, enfim, se você gostou do vídeo, espero que não tenha tomado muito do seu tempo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.